Hoje de madrugada, lá em Costa Max, a polícia militar foi atacada lá por bandidos e aparece que a polícia militar teve que sair correndo, porque não tem como encarar a bandidagem. Eu queria dizer o seguinte, que do jeito que está a segurança pública de Rondônia, não dá para encarar nem os noiadinhos da periferia, nem os batedores de carteira da 7 de setembro, os noiados lá, os noiados não, os bandidinhos que andam roubando o varal e aterrorizando a vida da população aqui na nossa periferia, na nossa cidade, a nossa segurança pública de Rondônia não dá conta. Imagine esse tipo de criminoso aí. Infelizmente não tem. Infelizmente não tem. E nem vontade esse governo tem. Eu queria ver pelo menos o governo de Rondônia estivesse se mobilizando junto com a sociedade, organizando a polícia civil, a polícia militar, pedindo até apoio ao Temer lá, o presidente dele lá, para... mas não, nem abrir a boca. Tem hora que eu acho que o Estado está é de colúio com essa bandidagem, sabe, doutor? Porque não dá para entender como é que a malandragem, como é que a criminalidade manda, manda e desmanda nesse Estado. E é de Guajará a Vilhena. É de Guajará a Vilhena, a violência, a falta de segurança, a falta mínima de segurança. E quando eu vejo esse tipo de criminoso aí, pelo amor de Deus, não tem a menor condição da nossa polícia encarar esse tipo de... mas não encarar porque não tem moral mesmo o Estado. Porque se o Estado tivesse, sim. Primeiro, quando o Estado tem moral, jesuíno, vagabundo tem medo de entrar no Estado. Quem é do Estado tenta sair fora para outro Estado e quem é de fora tem medo. Agora Rondônia, que é a casa da mãe Joana mesmo, onde os bandidos deitam e rolam, é o canal vir para Rondônia. É o canal. Por isso, nós precisávamos para ir de um governo que motivasse as polícias, desse condições à polícia e dissesse como... e dizer, olha, bandido tem que ser tratado. Como é que bandido tem que ser tratado? Não deixar a bandidagem tomar de conta de tudo, como tem tomado. Infelizmente, quem manda nesse Estado é a criminalidade. O Estado não tem mais moral e nem poder e nem controle e nem está nem aí. Não dá a mínima, Lebrão. Esse governo não dá a mínima para a Segurança Pública de Rondônia e hoje nós só temos Deus. Só pedir a Deus para que a gente não seja a próxima vítima da violência que está nesse Estado, Adelino. Infelizmente, está desse jeito. Eu queria ver pelo menos o governador se manifestar na imprensa, vir para a população e dizer, olha, nós estamos passando dificuldade, a criminalidade está realmente demais no Estado e nós estamos tomando alguma medida. Não, ele não abre a boca. Tem 800 trabalhadores para ser contratados da Polícia Militar, não chama. A Polícia Civil está aí jogada, jogada, caindo os pedaços da estrutura e os trabalhadores desmotivados, perseguindo os trabalhadores da Polícia Civil, o jesuíno. E infelizmente, com isso tudo, a criminalidade fica aí fazendo festa e terror para o povo desse Estado. Presidente.